Sabe aquela mulher que faz de tudo pra agradar o seu preto? Pois é, se liga aqui na história que é mais uma nova da Bando Hits e eu vou falar pra você Ela faz desse jeito porque sabe que o pai gosta Agacha, empina, rebola e roça Ela faz desse jeito porque sabe que o pai gosta Agacha, empina, rebola e roça Empina e roça Agacha, empina, rebola e roça Aí você chega cansado do trabalho Chega em casa, encontra sua mulher Ela já fez o jantar Já limpou a casa Tomou banho, tomou cheirosa Mesmo assim, ela sabe que o pai gosta Leandro Sinês, o estourado dos paredões Ela faz desse jeito porque sabe que o pai gosta Agacha, empina, rebola e roça Ela faz desse jeito porque sabe que o pai gosta Agacha, empina, rebola e roça Empina e roça Isso Gostoso né Empina e roça Roça, roça Roça, empina e roça Rock, bingo, produções 719-8701-0540 Chavasca, gravações Empina e roça Rapaz, imagine isso em todas as ilhas Todos os paredões Todas as malas de carro Todos os celulares Caixinha Bluetooth Imagine isso nos interiores Só vai dar isso aqui Empina e roça Roça, roça Então agacha, empina, rebola e roça E roça, empina e roça Roça, roça Roça, empina e roça Roça, roça 719-8701-0540 Rock Bispo Produções